Os militares aqui da 10ª Companhia de Bombeiros foram acionados por volta das 6 horas da manhã de ontem para ir até o lixão do município de Sorriso, onde lá, mais uma vez, o fogo estaria tomando conta. Assim eles fizeram. Chegando no local, eles se depararam com essa situação que nós estamos mostrando aí. Fogo para tudo quanto é lado. O detalhe é que esse local já está fechado aí para a população ir e depositar alguns objetos, principalmente o lixo. Ainda parece que pode ser jogado ali folha seca, galhos, essas questões. Mas os bombeiros lá estiveram principalmente para orientar os funcionários do lixão de como proceder no combate a esse incêndio. Na verdade a prefeitura tem toda a estrutura, aliás uma exima estrutura, já com maquinário, com caminhão-pipa, tudo para fazer esse combate. O que a gente vai lá no momento é para dar a orientação, para fazer com que a prefeitura possa usar aqueles recursos que elas têm de uma maneira mais eficiente. Então a gente fez o trabalho de orientação, de como aproveitar os maquinários de uma maneira mais efetiva. A fumaça já diminuiu bastante, a gente acredita que até o final do dia melhora ainda mais. Em todos os flancos o incêndio já foi controlado logo pela manhã, no primeiro momento. Então desde o começo da manhã já não tinha mais risco de propagar as chamas. Então agora é só mesmo apagar as chamas que estão queimando ali naquele meio. Na oportunidade o Sardino Talmir fez questão de pedir a colaboração da população sorrisense para que o fogo, não só ali naquele local como ali próximo, não venha a acontecer novamente. Até porque já estamos entrando no período de ciagem. É inevitável. Por isso que a população tem que ter essa consciência também de não estar jogando as coisas em locais inadequados. Para vocês terem uma ideia, no caminho que a gente foi para lá, na própria estrada, a gente pôde ver vários pontos onde a população está jogando lixo. Fora do lixão. A população vê o mato e joga o lixo lá. Então tem que tomar cuidado por causa disso. Por quê? Porque os lixos contêm sprays, aerosóis, aí pega um calor desse, pega fogo e tal. E o mal só faz para quem? Para a população. Então o perigo não é somente o fogo de queimar alguma coisa. É a fumaça, né? A fumaça, ela causa muito dano à saúde, principalmente a crianças, idosos, pessoas com problemas respiratórios. E agora, maio, estamos entrando já no período de estiagem. Então a situação só piora. E ao redor dessas áreas, aquele mato que está verde agora vai começar a ficar seco. Então a gente precisa também que a população tenha essa compreensão e fazer a sua parte. Acreditamos que esse fogo deverá continuar por alguns dias, como já foram outros incêndios ocorridos no lixão do município tempos atrás. As imagens são de Michel Moros e eu sou o Joca de Souza, para a TV Cidade Verde. Obrigado. Obrigado. Obrigado.